Música A Justiça Eleitoral completa neste mês de fevereiro 80 anos sob o título de Tribunal da Democracia, mas seus desafios continuam os mesmos, o de fazer valer a vontade democrática do eleitor e de qualificar a prática política. Para este ano de eleições municipais, o tamanho do problema se chama Candidato Ficha Limpa. Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a MAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o novo presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, desembargador José Altivo Brandão Teixeira. Ele é magistrado há 34 anos e já passou por quatro comarcas. Porteirinha, Conceição do Mato Dentro, Lavras e Belo Horizonte, onde foi promovido a desembargador em 2001. Foi também do tribunal, do extinto tribunal de alçada em 91, onde ficou 10 anos. E também é professor, foi professor de Direito Processual Civil nas faculdades de Varginha, sul de Minas e da PUC aqui de Belo Horizonte. É também autor de várias publicações nessa área e de contratos administrativos no Brasil e nos Estados Unidos. Doutor Brandão, obrigado pela presença. É um prazer recebê-lo aqui novamente no Pensamento Jurídico. Nós teremos também aqui a participação dos quadros, o quadro Pensamento Universitário, em que estudantes de faculdade de Direito me ajudam a entrevistá-lo. Ficou adiado para depois do carnaval, após o retorno às aulas. Mas o quadro Pensamento Literário, no terceiro bloco, sofrerá indicações de leitura para os nossos telespectadores. Mas, doutor Brandão, o nosso assunto aqui, então, é esse aniversário alviçareiro aí da Tribunal da Democracia, que é a Justiça Eleitoral. Ganhou esse título identificado com a democracia. Afinal de contas, a Justiça Eleitoral venceu todos os obstáculos que atrapalhavam a sua missão original? Oriol, em primeiro lugar, é uma retificação das contas que fizemos. Sou magistrado desde 1976. Em 13 de setembro de 1976, tomei posse na comarca de Porterinha. Portanto, eu já tenho mais que 35 anos de magistratura. Pergunta que você me dirigiu, sim, começo a respondê-la. A Justiça Eleitoral não venceu todos os problemas. Todos os problemas jamais serão vencidos. Vence-se um problema, surge um novo. E, assim, esse vir a ser eterno e contínuo de problemas é o desafio que todos nós enfrentamos na vida, as pessoas e as instituições também. O grande problema nosso, realmente, é a ficha limpa. E gostaríamos, assim, que tivéssemos já um eleitorado tão atilado que ele mesmo aplicasse a lei da ficha limpa. Mas, doutor Branco, só para esclarecer para nós que há uma controvérsia, até mesmo entre os tribunais, sobre a validade dessa lei da ficha limpa, quando é que ela será realmente aplicada e o que é ficha limpa em termos jurídicos. Então, assim, como o nosso eleitor nem sempre distingue, ou melhor, às vezes, não tem condições de distinguir, vamos ser mais realistas e benevolentes. Ou não nem é permitido, às vezes, não é? O eleitor é uma questão, assim, que eu não gostaria de entrar muito nela, porque ela envolve a opção do povo por certas pessoas e que a gente não pode ser muito juiz da opção alheia. Eu só digo assim, formulo um juízo, formulo um voto que o nosso eleitor fosse mais atento para a ficha do candidato em que ele vota. Ou seja, a trajetória do candidato. Trajetória do candidato. Conhecer o passado dele, o que ele fez, não é? Mas há certas pessoas cujo passado não serve de referência para ele habilitar-se a dirigir a coisa pública, os negócios públicos, em nome do povo. Então, aí vem a questão da aplicação da ficha limpa. Uma lei fabulosa, que todo brasileiro tem o dever de defendê-la. Mas eu acho que toda lei deve ser aplicada conforme a Constituição determina. Nós não podemos, nem juízes, nem autoridades, nenhuma, pode aplicar a lei arbitrariamente, de acordo com o seu entendimento e o seu posicionamento próprio. Para isso, temos que obedecer uma Constituição. E quem diz o que é constitucional e não é constitucional é o Supremo Tribunal Federal. É por isso que nós aguardamos com muita ansiedade as definições dele. Porque enquanto elas não saírem, um tribunal pode entender que tal dispositivo é constitucional e o outro entender que é inconstitucional. Isso daria, assim, uma incerteza que não é benéfica para o regime democrático e nem serve de orientação segura para os eleitores e para a própria classe política. Mas até mesmo antes de uma definição constitucional do Supremo Tribunal Federal, a Justiça Federal tem que tomar suas providências. E o Tribunal Superior Eleitoral deve baixar alguma resolução nesse sentido, orientando os tribunais para conduzir essa situação. A questão da ficha limpa, a pessoa sendo processada, já é motivo de veto, impugnação à sua candidatura? Todos os juízes têm que aplicar a ficha limpa imediatamente, de acordo com o seu entendimento do que deve ser constitucional. Enquanto não há essa regulação nacional. Enquanto o Supremo não decide o que é e o que não é. Nós aqui, por exemplo, em Minas Gerais, o nosso TRE, teve uma intenção de aplicar de imediato a ficha limpa. Eu propriamente entendia que nem todo o texto da lei da ficha limpa podia ser aplicado de imediato. Por exemplo, eu entendia que alguns dispositivos dela já não podiam ser aplicados para as eleições de 2010, porque foi a tese que acabou vindo a do Supremo. Mas muitos entenderam de aplicá-la imediatamente, uma discussão dificílima, tanto que o Supremo decidiu, pela maioria, de um escasso voto. Não teve... Agora, nesse caso, a gente prevê, então, que, se não havendo essa definição, que teremos aí um volume, uma sobrecarga de recursos e de... Não resta dúvida. Aos tribunais superiores. A decisão do Supremo apaziguaria a nação e também diminuiria o trabalho do judiciário. Muito bem. Doutor Mando, vou fazer um pequeno intervalo. Eu gostaria que, no próximo bloco, a gente voltasse um pouco, mergulhasse um pouco nessa história, nessa trajetória vitoriosa do Tribunal de Democracia, que é a justiça eleitoral, com a experiência própria que o senhor já viveu nas diversas comarcas de Minas Gerais. A gente volta em instantes.